Mais rápido que bruxa fugindo! Algum sinal dela? Não. Deve ter descido pro pavilhão do pânio com um amigo. Ok, vamos lá checar. Oi. Oh, calma aí, eu posso explicar! Eu também sou princesa, pessoal. Peraí, quê? É, princesa Vanellope Vonswitz. Eu sou da Corrida Doce, dos Vonswitzes. Devem ter ouvido falar, seria um vexame se não tivessem ouvido falar. E qual princesa você é? Como é que é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não, tá tudo bem, querem que eu chame a polícia? Então eu posso apostar que você fez um trato com uma bruxa do mar e que ela tomou a sua voz em troca de um par de pernas humanas. Não, que horror! Quem faria isso? Já recebeu um beijo de amor verdadeiro? Não, podre! Você e seu pai discutem? Eu nem tenho mãe. Nem a gente! E agora a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa. Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim. Ah, você curtiu? Eu queria muito ter um igualzinho ao seu. Eu também. E a melhor roupa da vida. Eu também queria ter... Vou pedir para os meus ratinhos. Isso é que é amor. Um viva para a princesa Vanellope, a rainha do conforto. É, Vanellope! De todas as coisas estranhas e curiosas que encontrei, eu nunca achei que fosse vestir. Como ela chama? Ah, é. Camiseta. Eu sempre sonhei em vestir algo a... Uou, 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 uou. O quê? O que é isso aí? Ela tá cantando. Eu sei, mas rolou essa música e toda essa luz. Pera, vocês também viram, né? Isso é normal quando uma princesa canta sobre seus sonhos. É que isso nunca aconteceu comigo, tipo, nem uma vezinha. E por que você não tenta? O que você quer de verdade? Canta sobre isso. Tá bom. Ah, claro. Hum, isso é fácil. Hum, deixa eu ver. Um volantinho para mim Eu quero muito um volantinho Tá, olha, aí é complicado. Esse tal volantinho que você cantou é metáfora, então? O quê? Não, 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 não é metáfora. É que eu quero mesmo um volantinho. A questão é que eu desafinei só um pouquinho. Ah, mais ou menos. Mas, às vezes, a sua canção só começa quando você vai para algum lugar para refletir. O que às vezes funciona é achar um espelho d'água e olhar para ele. O quê? Ah, é? Eu sempre gosto de olhar para o poço. Eu olho para o oceano. Coxa de cavalo. Bolhas de sabão. O quê? Quer dizer que se eu olhar para uma água... Uma água importante, querida. Tá. Uma água importante, é claro. Então se eu olhar para uma água importante num passe de mágica, vou começar a cantar sobre o meu sonho? Por aí. Ah, tá. Eu duvido muito, mas valeu. Cinco minutos, princesas. Outro quiz. Que princesa da Disney você é vai começar em cinco minutos. Tá bem, obrigada. Bom, é hora de botar os vestidos de gala. Foi um prazer conhecer você, Vanellope. E boa sorte para você achar sua canção. Ah, aí, se tiver uma pá de treta rolando, não fica pistola, amiga. Segura a peruca e lacra. O que isso quer dizer? Não sabemos. Ninguém entende ela. Ela é do outro estúdio. Ah, é do outro estúdio.